Estamos de volta com o CIC News, vamos com mais informação, olha o projeto sábado animado em alusão ao dia das crianças, movimenta comércio no centro de Porto Velho. A festa toda preparada para as famílias, com atividades para criançada, movimentou a 7 de setembro, região central de Porto Velho. Além de diversão, ofertas especiais foram disponibilizadas para clientes. E a gente está no final de semana muito aquecido para o comércio, então para a gente é ótimo esse evento, né? E a gente preparou a loja com todo carinho para as crianças. E a expectativa dos comerciantes é alavancar as vendas. Com certeza, que a 7 de setembro com o problema do Covid, da pandemia, ela deu uma parada. Então esse movimento vai ser muito importante para que possa levantar o nosso comércio aqui do centro da cidade. Além de brincadeiras para a criançada, no sábado animado também teve muita promoção. E quem aproveitou já para garantir o presente do neto foi a dona Francisca. O Igor Levy, afinal, nós não íamos participar. Aí nós viemos de Candeias, vamos fazer o exame dele. Aí quando saiu que chegamos ali, eu olhei para cá e falei, vamos ali, tem apenas uma brincadeira. Eu falei, então vamos. Chegamos aqui, ele alegrou muito participar, que ele nunca participou. Primeira vez. Que lindo, gostou então. Indica. E achei bom também que nós compramos o brincadeira para ele, né?